Exatamente um ano atrás, no dia 20 de julho de 2019, a humanidade chegava na data limite. O fim do período de 50 anos, iniciado em 1969, e imposto pelo plano espiritual para que a humanidade entrasse na linha e não provocasse uma guerra nuclear. Vencemos esse período. Os 50 anos findaram, e estavam previstos vários avanços na sociedade ao fim desse período. E de lá para cá, realmente muita coisa mudou, e nesse vídeo a gente vai ver essas mudanças. Aqui nesse canal, já tem dois vídeos explicando o que é a data limite, e comentando sobre ela. Apesar de serem vídeos antigos, eles se mantêm atuais. Você pode assistir eles hoje, e não vai estranhar nem achar ultrapassados. Eu estou falando desses vídeos porque muita gente, até hoje, ainda tem dúvidas sobre o assunto. Não sabe exatamente o que foi a data limite, ou pensa que era tudo enganação, uma armação. Muitos ridicularizam hoje, como uma data profética que fracassou, onde diziam que o mundo ia acabar, e não acabou. Ou que os extraterrestres iam se mostrar, e não se mostraram. Mas, a data limite nunca falou sobre nada disso. Nem sobre fim do mundo, nem sobre contato extraterrestre. Isso foi fruto de distorção e desinformação. Por isso, eu recomendo esses outros vídeos. Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo, e na tela final desse vídeo aqui. Mas, então, se a data limite não falava de fim do mundo, nem de contato extraterrestre, do que ela falava, exatamente? Da forma mais resumida possível, ela falava sobre mudanças que aconteceriam na nossa sociedade. Mudanças lentas e graduais, e não imediatas. Muita gente achou, também, que um dia depois da data limite, o mundo já seria um paraíso. E não, ninguém nunca disse que seria. São mudanças que já estão acontecendo, pouco a pouco, e fazendo com que a sociedade evolua, material e espiritualmente. E é através dessa evolução, que, então, os extraterrestres poderão se apresentar. Eles não farão isso agora, porque não estamos preparados para esse contato ainda. Outra crença muito errada, também, é a de que eles, os extraterrestres, virão para ajudar a gente a evoluir. E serão responsáveis por implementar um paraíso na Terra. Mas, não, eles não virão para curar nosso mundo, porque eles não são nossas babás. Quando o mundo já estiver curado, é que, então, eles se apresentarão. Eu estou dizendo isso, também, porque muita gente vê os extraterrestres como salvadores. De certo modo, eles se transformaram numa religião, também. De modo que o ser humano só fica de braços cruzados, esperando eles virem, para acabar com os problemas do mundo. Então, eu vou listar aqui, e falar de forma breve, sobre os avanços na sociedade, e as mudanças que aconteceram de um ano para cá. E eu vou aproveitar mais para o final do vídeo, para falar um pouquinho, também, sobre a pandemia, e esse momento conturbado que a gente vive, e se ele tem relação com a data limite. Eu peço para que deixem o like nesse vídeo, mas não agora, e sim após assistirem tudo, e apenas se realmente gostarem do que for exposto aqui. Bom, primeiro, eu queria começar por algo que aconteceu alguns meses antes da data limite, em abril de 2019, mas que eu achei que merecia um lugar nessa lista, porque é algo que vai contribuir muito, aliás, já está contribuindo, para o conhecimento científico da humanidade, que foi a revelação da primeira foto de um buraco negro. Como dito, isso aconteceu em abril. Mas foi apenas um pouco antes da data limite, e após julho de 2019, as notícias boas não pararam. Na área da saúde, houve avanços importantes contra a diabetes tipo 1. Cientistas dos Estados Unidos conseguiram transformar células-tronco em células produtoras de insulina. Também houve avanços contra o Alzheimer. Pesquisadores da Universidade Berkeley identificaram drogas que aliviam a inflamação do cérebro e que podem retardar ou mesmo reverter o declínio cognitivo associado ao Alzheimer. Além disso, cientistas da Alemanha anunciaram que já detêm meios de identificar os sinais do Alzheimer muito antes dos sinais clínicos. Os tratamentos contra o HIV também avançaram bastante no último ano. E recentemente, uma pesquisa brasileira eliminou completamente o vírus de um paciente. Cientistas também conseguiram, pela primeira vez, transformar o sangue tipo A em doador universal. Ou seja, qualquer pessoa que tenha outro tipo de sangue pode receber o sangue tipo A tranquilamente. Isso é muito bom, porque o sangue tipo A é o segundo sangue mais comum do mundo. E antes, o único doador universal era o sangue tipo O, que é raríssimo e que antes só podia receber doações do mesmo tipo. Alguns cientistas também chegaram muito perto de uma cura para a esclerose múltipla. A malária foi erradicada na Argélia e na Argentina. E segundo a OMS, ela já foi erradicada em 38 países do mundo. Agora, em relação ao meio ambiente, foi divulgado pela NASA que o planeta Terra está 5% mais verde do que há 20 anos atrás. Graças a programas de plantação de árvores e a diminuição do desmatamento. Em relação à tecnologia, um novo equipamento, desenvolvido por cientistas franceses e controlado pela mente, fez com que um tetraplégico conseguisse mover os braços e as pernas após 4 anos sem movimento. A internet 5G também está chegando para todos. E embora muitos ainda tenham dúvidas e medo dessa nova tecnologia, ela trará mais benefícios à humanidade do que malefícios. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A Starlink vem lançando também vários satélites. E um foguete da SpaceX, tripulado por duas pessoas, foi lançado na Flórida. No início de 2020, o Vaticano promoveu uma reunião sobre OVNIs, o que mostra uma crescente preocupação da maior instituição religiosa no mundo em relação à intensificação dos avistamentos pelo mundo inteiro. Também o governo dos Estados Unidos divulgou vídeos oficiais de OVNIs. E após isso, o Japão começou a trabalhar em um protocolo para encontros com OVNIs. O que mostra que gradualmente as instituições de poder estão se preparando e buscando uma maneira de soltar pouco a pouco informações sobre OVNIs, preparando a humanidade para essa nova realidade. Assim como foi dito o que aconteceria no documentário Data Limite. No Brasil, a gordura trans será banida dos alimentos. E aqui também foi dado um prazo de 10 anos para que carros movidos a diesel e gasolina continuem circulando. A partir de 2030, eles serão proibidos. Embora essa decisão tenha sido tomada nesse último ano. A Arábia Saudita vai abolir a pena de morte e a pena de flagelação para menores de idade. O Nepal tornou obrigatória aulas de yoga para crianças em idade escolar. E essas são apenas algumas notícias que eu selecionei. Se eu continuar citando mais aqui, vai dar um vídeo de duas horas. Ou até mais. Porque não foram poucos os avanços e as melhorias na sociedade no último ano. E por mais que separadamente cada notícia dessa pareça pequena, se a gente ver o quadro todo, se a gente ver em escala global, a gente percebe que é uma mudança muito grande. E esse momento pós-data-limite é onde acontece o acentuamento da transição planetária. Até o estilo de vida das pessoas está mudando. Até pessoas extremamente religiosas estão falando de energia, de vibração, de meditação, coisa que antigamente era quase uma heresia falar. Podem começar a reparar nisso. De um tempo pra cá, tem havido também um crescente interesse de pessoas famosas por assuntos espirituais. Várias celebridades aí, sub-celebridades também, de um tempo pra cá, vêm fazendo lives, entrevistando pessoas ligadas com a espiritualidade. A atriz Fernanda Souza, por exemplo, um tempinho atrás entrevistou no canal dela o Juliano Pozatti, o produtor do tão famoso documentário do Data Limite, que foi o que deixou esse assunto tão popular. O filme já ultrapassa as 10 milhões de visualizações só no canal dele, fora repostagens e visualizações em outras plataformas. Ele é produtor de outros documentários excelentes também, como No Meio de Nós, que é apresentado pelo André Luiz, entre aspas, o ator. e o documentário Afterlife Investigations, produzido em parceria com o Cinemakers. A Fernanda Souza também fez live com a Monja Coen. O Fábio Porchat, um tempo atrás, estava fazendo live também com a Monja Coen. O Di Ferreiro e a Isabelle Fontana fizeram live com o professor Laércio Fonseca. E o Laércio participou de um clipe do Di Ferreiro também. E isso é bom, porque as pessoas comentam lá no vídeo e outras pessoas que nunca ouviram falar do professor vão buscar saber quem é essa pessoa. E eu só estou citando esses nomes porque foram os que eu assisti. Mas eu tenho certeza que tem muito mais. Inclusive, quem souber de mais pessoas ligadas à espiritualidade sendo entrevistadas, fazendo live com pessoas famosas, deixem nos comentários aí para que as pessoas saibam. Assim a gente troca umas ideias também. Mas é interessante ver que pessoas famosas estão dando visibilidade para espiritualistas, usando o seu grande alcance para algo bom, para difundir essas ideias. Isso é excelente e coincidentemente ou não, está acontecendo com frequência de um ano para cá. Isso é bom porque tem gente que tem um alcance enorme, mas só usa isso para pregar ideias que não acrescentam em nada ou que deixam a sociedade mais idiota. Mas vamos focar nas coisas boas, não nas ruins. Então vamos focar nesses influenciadores que eu citei, além de outros que, como eu disse, eu ainda não tive conhecimento, mas devem estar divulgando assuntos espirituais também e parabenizar essas pessoas. Até o cinema está sendo afetado. Tem muita coisa relacionada à espiritualidade sendo planejada, algumas já sendo produzidas, muitos filmes, alguns dos quais já teriam sido lançados se não fosse pela pandemia. Nos próximos anos, aí está para sair Matrix 4, Avatar 2, Nosso Lar 2, O Soul, o novo filme da Pixar, que sai em novembro, que aborda o assunto da reencarnação. E isso é incrível, porque filme da Disney é distribuído para o mundo inteiro. E essas animações da Pixar são tão boas que não é só o público infantil que assiste, gente de todas as idades acaba vendo. E isso, inclusive, vai de encontro com o que é dito no livro Emmanuel, de 1938, psicografado pelo Chico Xavier, que o espiritismo usará a arte para popularizar suas ideias. Na verdade, isso já acontece há bastante tempo, mas muitos filmes, livros e outras formas de arte acabam tendo um alcance nacional, já que o espiritismo é mais popular no Brasil. O filme Nosso Lar mesmo é um filme muito bem feito e bastante conhecido, mas apenas no Brasil. O filme do Kardec da Netflix também. Já o Soul, por ser da Disney, como eu já falei, terá um alcance mundial. Também está para sair nos próximos anos um novo filme do Peter Joseph, chamado Interreflections. O Peter Joseph é criador da trilogia Zeitgeist, que fez muito sucesso uns anos atrás, que mostra o funcionamento do sistema monetário e apresenta as cidades futuristas do Projeto Vênus, que funcionariam através de uma economia baseada em recursos e não dinheiro. Já tem vídeos aqui no canal falando sobre isso também. E esse novo filme dele está sendo produzido já faz vários anos, mas agora parece que está na reta final. Coincidentemente, também nesse período pós-data limite que a gente vive. Tem também uma série que está fazendo bastante sucesso na Netflix, que é a Midnight Gospel, que é tipo um Rick Morty, só que sobre filosofia e espiritualidade. Além de várias outras obras também. Comentem aí embaixo também as que vocês sabem. Mas então, a gente está vivendo um momento em que, para onde você olha, tem gente falando sobre espiritualidade. Nos filmes, nas séries, nas redes sociais, através de lives de famosos. Por conta da confirmação do Pentágono, tem gente cada vez mais pesquisando sobre ufologia também, sobre espiritismo, já que esses temas estão relacionados, né? Como diz o Adhemar Guevair, não dá para separar espiritualidade de ufologia. Então, para onde a gente olha, a gente vê essas mudanças. Só não vê quem não quer, quem é muito pessimista, quem só sabe falar sobre fim do mundo, apocalipse. E não dá para dizer que todas essas mudanças são por causa da data limite. Não. A evolução é algo que sempre acontece. A sociedade sempre está avançando. Então, isso sempre aconteceu e aconteceria com ou sem essa data. Acontece que depois dela, essa evolução deu uma acelerada, né? As coisas estão mudando um pouquinho mais rápido. E tudo isso porque vencido o prazo de 50 anos, o plano espiritual viu que a gente se comportou bem, não destruiu o planeta e agora está dando uma forcinha como pode. Inclusive astrologicamente, para quem acredita, é claro. O pessoal mais ligado com a astrologia reparou que depois de julho de 2019 e no ano corrente de 2020 também, está acontecendo muito mais eventos do que o normal. Eclipses, retrogradações, alinhamentos dos planetas, tudo isso é o plano espiritual agindo e utilizando as energias que são desencadeadas por esses eventos astrológicos para ajudar no despertar coletivo que aumenta a cada dia através de sugestões mentais também. A onda chan e por fim eu queria falar um pouco sobre o coronavírus. Agora sim, quando começou a pandemia eu declarei aqui no canal e nas redes sociais que não falaria desse assunto e mantive minha palavra. então agora pela primeira vez eu vou estar comentando sobre esse assunto e apenas porque tem relação com o assunto principal desse vídeo. Caso contrário nem falaria. Essa pandemia de modo geral está sendo muito mais negativa do que positiva. É político roubando, é o povo brigando, é a mídia causando medo e sensacionalismo, é gente morrendo, isso é mais um pandemônio do que uma pandemia. E isso faz com que muitos questionem a data limite. Afinal, não era para melhorar o mundo? Por que está piorando? Porque a pandemia está trazendo muito caos, né? Mas é exatamente aí que está. Do caos vem a ordem. Para que a sociedade mude, ela precisa de uma chacoalhada, senão tudo fica no mesmo lugar. Eu não sei dizer e não vou afirmar sem ter certeza que essa pandemia veio do plano espiritual. Eu não ficaria surpreso e não acho que seja coincidência que ela aconteça justamente logo após a data limite. Então é muito provável que ela tenha sido imposta pelos seres cósmicos para que a mudança ocorra. Mas ela pode ter vindo do acaso também. Por que não? É uma possibilidade. Mas mesmo assim ela está mostrando o que a gente precisa mudar. Se essa pandemia veio, se ela está aqui, a gente pode aprender com ela. A gente pode e deve rever nossos hábitos. Todos eles nossos hábitos alimentares, já que a maioria dessas pandemias vem do consumo de animais. Rever nossos hábitos de higiene, porque agora pelo menos todo mundo aprendeu a lavar a mão, né? Que é o básico. Rever nossa política, o descaso que os políticos estão fazendo, proibindo, mutando, agindo de forma autoritária, roubando, soltando presos e prendendo quem está na rua. Rever também nossa relação com a mídia, que manipula muitas informações, que manda o pobre trabalhador ficar em casa, enquanto os ricos estão na rua, dentre os quais muitos dos que mandam o povo ficar em casa, e muitos desses também se ficarem em casa, não tem problema porque a casa é uma mansão, mas quem mais é afetado é o pobre. Rever nosso sistema econômico também, que deixa os pobres cada vez mais pobres, e os ricos cada vez mais ricos, coisa que se intensificou na quarentena, porque supermercados não fecharam, pedágio também não, e rever mais um monte de coisa, rever a nossa sociedade como um todo, refletir sobre o quão doente a sociedade é, como disse o Krishnamurti, não é um sinal de saúde, estar bem adaptado a uma sociedade doente, que é o que a nossa sociedade é. Em resumo, essa pandemia veio para acordar a humanidade através de um violento chacoalhão, um chacoalhão infeliz que está ceifando vidas. Embora se não seja nem de longe o primeiro desencarne coletivo da história, e nem o pior. Na verdade isso acontece de tempos em tempos, e não está indo gente só de corona não, infelizmente os suicídios, as agressões domésticas, os acidentes, em especial de trânsito, estão levando muita gente também, isso é uma coisa que se intensificou, mas tudo isso a mídia não dá tanta atenção, no máximo falam uma nota ali, recentemente teve o ciclone no sul também, que foi um assunto que ficou em alta por dois dias e depois esqueceram, como se nunca tivesse acontecido, então está indo gente das mais variadas formas possíveis, não apenas do vírus, mas como eu ia dizendo, esse chacoalhão está levando muita gente embora e está arrasando a economia, embora a queda do sistema monetário também seja algo iminente, se não for agora vai ser em breve, mas a intenção desse chacoalhão é boa, tudo o que ele quer é dizer isso aqui para as pessoas, acordem, acordem, oh meu Deus do céu, né, essa crise toda veio para ver se o povo acorda, as crises são um ponto de transição para a humanidade, então a pandemia veio para mudar a sociedade, não apenas para matar todo mundo e acabar com a civilização como os mais pessimistas acreditam, isso sem contar que tem mais gente se recuperando do que morrendo, mas a mídia não fala um A sobre isso, mesmo a pandemia em si sendo uma coisa ruim, a gente vai poder tirar coisas boas dela, você não faz uma reforma na sua casa sem antes acabar com o que já está ali você não constrói paredes novas sem antes derrubar as paredes velhas, você não coloca um piso novo sem antes tirar o piso velho, você não compra móveis novos sem antes jogar fora os móveis velhos, e a gente não muda a sociedade sem dar uma chacoalhada nela, essa chacoalhada veio na forma de um vírus, poderia ser na forma de uma guerra, de uma catástrofe global, poderia vir em qualquer forma, veio na forma do vírus, não dá para se chegar na ordem sem um pouquinho de caos, a escuridão que habita o inconsciente coletivo da humanidade está sendo exposta, está sendo trazida à luz para cura e limpeza, então dá para ver essa pandemia pelo lado bom, eu sei o quão difícil é, a gente está passando por um momento muito conturbado e difícil, mas tudo nessa vida tem seu lado bom e seu lado ruim, qual desses lados a gente enxerga vai de cada um, então para quem é pessimista, acha que o mundo está no fim e que nada mudou desde a data limite, desculpe dizer isso, mas não é no mundo que está o problema também a pandemia fez muitas pessoas reverem conceitos, reverem relações com familiares, na China eles estão revendo o consumo de animais, na Índia estão revendo as políticas em relação à poluição, porque graças ao isolamento e o fim de algumas atividades, o Himalaia ficou visível pela primeira vez após 30 anos, a pandemia também deu uma balançada na Europa, de modo que alguns estão falando sobre o possível fim da União Europeia, o que seria muito benéfico, e tem muitas outras coisas acontecendo também por ocasião da pandemia, então mesmo algo tão ruim veio para o bem maior, simples, então é isso pessoal, lembrando, deixem o like aí, porque assim o canal cresce, e esse vídeo chega em muito mais pessoas, e se você não é inscrita ou inscrito aqui do canal, se inscreve aí, porque eu quero chegar logo a 40 mil inscritos, vamos lá que está perto, gratidão! tchau! A CIDADE NO BRASIL